Uma mulher morreu depois de ser atingida por uma árvore, aqui no litoral de São Paulo. A árvore centenária caiu após um temporal atingir a praia de Golzaguinha, em São Vicente. Duas pessoas foram atingidas. Um idoso de 72 anos foi socorrido ao hospital pela unidade de resgate, passa bem, mas a mulher de 51 anos não teve a mesma sorte, não. Essa mulher infelizmente morreu no local devido à queda dessa árvore. A gente já vem aqui salientando, alertando, não só aqui na capital, mas em toda São Paulo, em todo o Brasil, que choveu, a árvore cai. E geralmente a gente não tem mostrado tantos casos de morte, mas esse caso fica de alerta. Para tomar muito cuidado com as árvores, quando a prefeitura puder fazer a poda dessas árvores, é muito importante para que num acidente, numa chuva, numa ventania, essas árvores não caiam em cima de automóveis, dando prejuízo, em cima das casas, dando prejuízo. E mais do que tudo isso, perdendo a vida, como aconteceu com a vida dessa mulher, que se perdeu devido à queda dessa árvore em cima dessa mulher. Lamentamos essa tragédia e é claro que se vá de alerta para que aconteça com mais frequência a poda de árvores aqui em São Paulo e também no litoral, onde aconteceu essa queda de árvore.